E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matespia, depois de muito tempo longe do canal, tô trazendo um vídeo de Killer Instinct pra vocês, eu tô testando se eu consigo gravar a minha voz junto com o gameplay do Xbox One. Vou jogar uma partida online aqui com o Thunder, que é o personagem que eu sei jogar melhor, por enquanto. E... não sei, eu nunca tentei jogar o Killer falando ao mesmo tempo, nenhum jogo de luta mais sério assim, só aquele vídeo que eu fiz, o dive kick, então acho que vai ser bem tenso. Bom, a gente já achou um aqui, ele tá no mesmo ranking que eu, então provavelmente ele sabe jogar um pouquinho. Escolha o estágio, cara. Bom, Diego, se vocês viram meu vídeo desses dias, eu odeio enfrentar o Diego com o Thunder, porque é só ele ficar pulando pra trás que eu não tenho como chegar nele. Eu fico bem puto enfrentando ele. Vamos lá. Opa. Vai levantar. Boa. Droga. Bom, então ele já tá fazendo todos os combo breakers logo de cara, né? Tentar dar um counter breaker nele. Opa. É. Ele tá muito, muito, muito agitado. Opa. Aê. O cara não para, mano. Eu dei um counter breaker nele e ele ainda tá fazendo combo breakers. Então, beleza. Tem que dar um combo breaker fraco. É. Um combo rápido pra ele não fazer combo breakers. Opa. Ele não para, mano. Que poste. Toma essa, então. Vamos lá, vamos lá. Opa. Defende. Ataca. Uh. Pulou bem na hora, mano. Tá, ele sabe jogar mais ou menos. Aê. Nossa, tem que dar um combo breaker no ar. Vai lá, cara. Com o Thunder não é assim não, cara. Aqui as lutas é tudo... Toma essa, então. Defende. Opa. Achei que ia pegar o finalzinho. Bom, foi isso. Agora eu vou ver se eu consigo... Colocar minha voz por cima do vídeo. E se fica tudo sincronizado certinho, tentar upar. Qualquer coisa, se der tudo certo, venha com mais vídeos aí no futuro. Falou, pessoal. De novo. Altão, quero. De novo. Vai lá. Não sei.